Festa, não manda mais mensagem, tem coisa aí que você não me chama pra fazer, foda-se, foda-se, se eu quero saber a minha ideia dos caras aí, então é beleza. Tá louco, vou trazer ele, vou trazer ele pra underground e jogar uns dias com nós. Justo né galera, vou trazer, vou trazer. Agora ele já sabe, agora ele vai ter que vir, agora ele vai ter que vir fazer umas açãozinha com nós.